Saudita família Val na área Inusítica Seguinte No vídeo de hoje Eu trouxe esse casal maravilhoso Que vocês estão shippando pra cacete Os amiguinhos Casal sim Casal E aí continua, né? acho que o Fernandinho tá soltando as anas, né? coisas que eles não faziam antes tá, Val, começa aí esse vídeo aí que a fofoca é melhor bom, mas tem tudo a ver, por que, gente? olha, Fernandinho tá maravilhosa, gente hoje a gente vai fazer, pessoal um teste de fidelidade, tá bom? com esses dois aqui maravilhosos e aí eu tenho aqui uma convidada especial que é ela, Jack oi, do inferno oi, já diretamente do inferno diretamente você pegaria? pegaria, eu vou pegar tá louca? vai pegar assim, sabe por que? porque, gente, é o seguinte, são cinco perguntas pra cada um, a Alex fez cinco perguntas que o Fernandinho tem que saber sobre ela e o Fernandinho fez cinco perguntas que ele tem que saber que a Alex tem que saber sobre ele se eles errarem por exemplo se o Fernandinho é uma pergunta da Letícia a Jack vai lançar toda a charme dela e vai dançar pro Fernandinho tá bom, Miguel? o que você precisa? o que você não quer, Paulo? o que você não quer? pode, ó o Paulo, o Paulo, que olha aqui agora sete e pouquinho dez e meia até o Dubai eita nossa, queria deixar ressaltado aqui que a Jag ela acabou de colocar uns uns litrinhos a mais tá? e ela vai estrear hoje tá, Letícia? vai? vou tirar na unha se a Letícia errar as perguntas do Fernandinho gente, eu vou dançar pro Alex é meio, parece inofensivo mas eu tenho sempre beijando a boca eu e o Val então eu também tenho ó, Fernando toca não comecei a pegar agora calma aí calma aí senta aí, Fernandinho nossa, mano senta o que foi? pronto ai quem vai começar as perguntas aqui vai ser o lado da Alex não, você viu o Val mas você viu as mulheres mulheres primeiro olha o cabelinho aqui, ó mulheres primeiro ah, Val começa por mim, Val vamos lá Let's a pergunta que a Let's fez pra ele foi o seguinte, Lino o que ela mais gosta de fazer? depende o que ela mais gosta de fazer? o que ela mais gosta de fazer? o que ela faz no dia inteiro de gravar de gravar não, errou já era o que ela mais gosta de fazer? é dançar, meu filho ela foi o dia inteiro dançando tiktok isso nunca me ela dançando ó, já disse até em cima dele eu coloquei dança bem gostosinho não, vai pra ficar claro vai, Jaque você sabe bem que nesse game eu te supero eu só vou te usar romance agora olha pra mim olha pra ela olha pra mim vem de compromisso cuidado você realmente representou Jaque só uma vez Fernandinho vai pergunta que o Fernandinho fez pra ela o que o Fernandinho mais odeia Let's? não sabe que ele mais odeia pergunta é mais difícil mano, que é pra você não acertar que ele mais odeia ele mais odeia, Let's mas em que sentido não, não tem não, não tem não, não tem não, não tem ué, você foi perguntou como não, não tem não, mas você não falou como eu não respondi você não falou que ele mais odeia macho é o que? qual cidade? errou hoje em dia é baile benzengas conexão 09 hoje foi um otário como é que o Mátio fazia? ah, era assim, né vem, machuca vem, 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 machuca vem, machuca vem, vem, machuca não tá falando pra me beijar, Fernandinho? ai, que bonitinho, cara vai na minha eu sou tão inofensivo na cara próxima pergunta não, não pode tem que ser um artista cara vou te vender porra vamos lá essa pergunta é polêmica não dá pra ler no canal é, por fim o que que a Let's mais gosta em você? não, é, descei meu sorriso acertou que coisa assim, cara ai, que merda pena que não deu pra mim dançar não vai dar essa vez não vai dar essa vez, né ai, eu sou malandro você gosta do sorriso dele? não, mãe fala um sorriso pra mim um sorriso pra mim um sorriso pra mim um sorriso pra câmera lá pras meninas que estão assistindo nosso vídeo oi ponto pra né eu não ia ter posto essa pergunta sopra porque é um otário próxima pergunta agora Fernandinho trans qual é a comida favorita do Fernandinho? Jaqueline um sorriso a gente nunca nem conversou sobre isso lógico, amor, o prato principal sou eu aqui, ó ciclona o restante da comida que saura do lixo porra, já que melhor e daí, a gente não gosta de crise vai, namorado, vai e come nossa e aí, o que ele gosta? fala sei lá, é... vamos lá falando miojo ele fala miojo não, eu estou tirando miojo sei lá, a zaninha errou 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 não, é ele olha eu querendo dançar pro Fernando olha, deu mole tira a camisa tira a camisa vai, tipo, vai, você começa a dançar não ah, então que chato nossa, só eu vou ficar aqui surtando a louca é só estar assim ahhhh 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 let's surtou vamos lá let's, perguntinha Fernandinho o que que ela te mais odeia em você que você faz mas, tem um monte de sentido você faz alguma coisa que ela odeia que ela mais odeia chama ela de louca não tchau tchau errou amiga vai lá amiga que é provocar ela, né ah, mas chamar de louca é provocar ela não, mas é no gênero tem que falar o que está escrito ali sabe bem que nesse game eu te supero eu só vou te usar ahhhh ahhhh vamos eu tô parado, ó ahhhh let's go, velho mas eu tô parado meu Deus, Fernandinho eu tô parado comigo agora gente, a Jaque mostrou o peito na cara do Fernandinho se não gosta senta e chora hoje eu tô a fim de incomodar meu Deus nossa, ela tá muito brava agora pode chorar, amor gente, o show não pode parar vamos é, ele pode parar mas eu realmente ficaria puto enfim enfim, né sobre Fernandinho ah, não, é a Let's agora, né Fernandinho, pergunta pra Let's Let's, pergunta pro Fernandinho qual é o esporte favorito dele? ele faz alguma coisa de esporte o que ele mais gosta de praticar? ele só sabe andar de cavalo acertou, cara ele acertou o que? acertou ela não falou, ela afirmou a resposta ela falou não, ela falou ele só sabe andar de cavalo ela falou senta aí, você quer muito já também, né eu faço os peitão da menina aqui já como você queria que eu errasse pra... não, eu quero ganhar, filho se ela mostrou o peito, eu vou mostrar pra Let's, então deixa aqui, eu vou mostrar o peito nossa nossa próxima pergunta gente, tá obrigado por você vir aqui, hein porra, eu vou mostrar o que você faria pro Fernandinho que faria com que ele terminasse com você aliás, eu sou a maior paz de Deus eu sou a maior paz de Deus oi? eu sou a maior paz de Deus não, eu falo o que? não, na verdade essa pergunta é... é, eu que fiz essa pergunta pra ele é, Fernandinho o que faria é... você terminar com ela é, o que você faria que ia terminar com ela é, o que você faria que ia terminar com ela o que você faria que ia terminar com ela aliás, não o que a Let's faria que faria você terminar com ela meu Deus o que a Let's faria que você não gostaria que terminar com ela tudo não, tem que ser uma coisa é gato, eu vou jogar na banca ah, mamãe, eu vou falar que vocês não aceitam o que que eu falo? o que que eu falo? e aí? ah, o que que eu falo? caraca, então nada te deixaria tem que dar uma hora com ela, não eu não aceitaria esse plano ah, isso é uma cafareira não, isso aqui não tá escrito aqui, não é beleza? não, mas eu falei isso beleza, é... é... ficar de graça com os meninos é, não, ela seria o menino comigo tá, o próximo tá bom? tá bom mano, eu não tenho sempre falta de uma noite, por Deus Val, não, não, não eu não quero ver eu não quero ver olha ali não, né não, né oh não, você vai sempre fazer falta de um palco faz um palco faz um palco vai fazer um palco não, não, ela não se vai ver faz um palco agora vai difícil ligar, tá vai eu não mostrei nada, gente você não vai chegar aqui eu vou apanhar não, não sabe a quinta mais raspar da minha Tira a mão de mim. Não, gata. A turon surta. Gente, a Jack tá... Eu tô pra falar discórdia nesse misturamento. Vamos lá. Quantas vezes... Letícia, quantas vezes o Fernandinho já namorou? Não sobe. Eu lembro da Jessie só. A Jessie mais quem? Dois. Mas é tudo que eu me sinto. O que foi a outra? O que foi a outra? Eu contei com você, amiga. É que eu vi o outro, a Jessie, de vocês. Ou vocês não estão namorando? Próxima. Próxima. O que a Letícia mais gosta de fazer, Fernandinho? Dormir. Ah, eu fiz isso. Não, não. Qual a cor preferida da Letícia? Errou. Não é roxo. Não é roxo, mãe. É a justiça. Gente, eu não sei o que vai acontecer. Eu vou furar só a teta, se eu coletei pra fora. Eu vou furar. É, eu vou furar. Eu vou furar, eu vou furar. Eu vou furar. E você sabe bem... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Jaqueline! É o mal! É o mal! Realmente trabalha mesmo, né, amiga? É o mal. Eu trabalho, na verdade. Eu trabalho, né? Gente, isso aqui é... Só tô indo pra câmera, tô mostrando. Vou dar um close na cara da Letícia nesses momentos. Olha, a última pergunta agora é do Fernandinho. Uou, bebê! Só que agora eu vou fazer o seguinte. Já que os meus... Não tem como eu me deixar ela e o Fernandinho bravo, né? Porque eu... Né? O gasto aí, eu só sentado. Você vai fazer pra ela. Ah, não. Eu quero. Como assim, eu vou fazer pra ela? O que você fez por a gente, você faz pra ela. Eu coloco meus peitos na cara dela? Não! É. Sim. Mas... Ah, começou lá, né, amiga? Tá. Pra eu ver como que é. Qual é o arsio do Fernandinho? Namorar comigo. Depois desse vídeo, talvez, né? Não. Depois desse vídeo, claro, pra garota. Eu responder, eu não sei. Não sabe? Fala. Não, vou falar. Namorar com Jaqueline. O maior sonho do Fernandinho é ele conquistar coisas. Conquistas. Conquistas. Mas ele já conquistou uma garota aqui. Amém. E a segunda sou eu, lógico. E ele já conquistou. E ele já me falou, mas ele já conquistou. Você tá aqui. Não, 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 Letícia. Não, não, Letícia. Vira aqui, vem. Coloca as perninhas aqui. Mano, ele tá na posição que a gente tem que ficar. Você sabe. Mas você que sabe a coisa que você tem que ficar. Fica de costas. Olha pra mim. Olha, então eu vou dançar com a minha mãe. Tira a sainha. Tira a sainha. Chega, chega. Tá bom. Volta aí. Você me levou o fone. Me levou o fone. Gente, é isso. Letícia doido. Jaque, agora eu vou pedir que você volte no seu... No inferno. Não, eu não queria tentar ir no cão. Esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente eles vão ter uma conversa muito séria agora. Não vou nem conversar. A Letícia tá... Olha a perna da Letícia. Olha o braço da Letícia, gente. Fernandinho, agora com você. Você faça aí o que você tem que fazer pra deixar ela feliz. Claro, claro. Lembrando que não foi culpa do Fernandinho. É o vídeo. É o vídeo. Você me levou de lado. Por que você virou? Você não ficou de lado. Nossa, nem tem ciúmes do Val. Tá vendo, Val? Nem tem ciúmes do Val. Ele falou... Mas não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Ah, me respeita. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Meta de dois mil likes pra vocês fazerem aí mais partes com outros casais também. Não somente com eles, tá? É isso aí. Mais um vídeo diretamente.